Bom dia! Bom dia! Vocês estão me vendo, gente? Fala aí comigo que é minha última tentativa de hoje, hein? Se não rolar, meu amor, eu vou ter que desistir porque eu tenho horário. Bom dia! Agora eu acho que foi. Gente, a outra live estava tão top, o negócio no meio do nada começou a parar. Mas enfim, vamos continuar. A gente está falando aqui sobre auto-amor, então quem entrou agora, assiste a outra live porque a gente já começou a falar. A gente, a louca, eu. Já comecei a falar sobre auto-amor na outra live e dei algumas diquinhas poderosas. E eu vou terminar de passar aqui algumas dicas para vocês de como a gente vai iniciar esse auto-amor com a gente, né? Nós somos a pessoa mais importante de todo o processo. Então a gente não tem como dar para o outro aquilo que a gente não tem. Primeiro se ame para depois você amar alguém, tá? Então, a última dica que eu passei lá foi o tocar para se conectar. E o que significa tocar para se conectar? A sua mão, ela tem um poder curativo. Não espere do outro aquilo que você não dá para você. Se toque. Aqui quando eu estou falando de toque, auto-toque, eu não estou falando de auto-toque no sentido de se masturbar. Ainda, tá? A gente está começando aos poucos. Aqui a gente está falando de um auto-toque no sentido de se reconectar com o nosso corpo físico. Como eu falei lá atrás, muitas mulheres que sofreram abuso, que tiveram algum tipo de crença que limitou, que bloqueou elas em algum momento, essa crença que pode ter sido sutil no corpo físico, mas foi muito forte no emocional, ou que foi muito forte no corpo físico e acabou também machucando muito ela, criando uma memória negativa, fez com que essa mulher se fechasse. Se fechasse para o mundo, se fechasse para as possibilidades, se fechasse para os relacionamentos. E relacionamentos, quando eu falo, inclusive consigo mesma, tá? Então, a primeira dinâmica que a gente vai fazer vai ser o se tocar para se conectar, se reconectar com nós mesmas, com a nossa essência que está perdida em algum lugar aí dentro de você. Aí nesse limbo está perdida. Aí existe uma mulher feminina, gostosa, poderosa, incrível, que não depende de ninguém a não ser dela mesma, que tem segurança, que tem confiança, que sabe o que quer, que sabe o que gosta, mas ela em algum momento do processo se perdeu. Então, a gente vai voltar a se reconectar com essa mulher, tá? Então, a dinâmica que eu passei foi o alto toque, com o fator curativo, né? Para a gente trabalhar isso. E a primeira experiência são com os olhos fechados. A gente vai ficar num lugar que a gente se sinta acolhida, num ambiente que seja confortável para você. Você vai colocar uma música que você goste, que você se sinta gostosa, poderosa, ou que te acolha, que te abrace. Você vai estar num lugar que você não tenha vergonha. Você pode baixar a luz se você quiser ou não. Você pode colocar uma luz colorida. Enfim, é um momento seu, tá? Então, nesse momento que vai ser seu, de você para você, você vai se ambientar, adaptar ali a sua realidade de forma que você se sinta acolhida, que você se sinta amada por você, tá? Vai para a frente do espelho, se você quiser, se você não quiser, você vai ficar na sua cama, no seu sofá, na sua cadeira, no seu banheiro, enfim. E você vai começar a se tocar. Eu sugiro que esse primeiro exercício seja feito com os olhos fechados. Para quê? Para você se livrar de tudo que seja externo e se conectar com o teu interno, tá? Então, nesse momento, eu vou me tocar. Para me conhecer, para tomar posse novamente do meu corpo físico. E aí, depois que eu fizer esse toque, eu estou aqui, estou presente comigo. Presente nesse momento, tá? Não é um toque assim, ó. Não, é um toque de presença forte. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu posso me abraçar. Eu posso me acolher. Eu posso me dar tudo aquilo que eu espero do outro, tá? A gente vai se conectar, vai se conectar com cada partezinha do teu corpo, sabe? Do dedinho, seu antebraço, seu braço. Sente a textura da tua pele. Sente o seu cheiro, o seu toque. E aí, né amiga, você vai sentir. Ai, minha pele está ressecada. Porque a sabotadora começa a falar tudo isso para você. Ai, minha pele está ressecada. Ai, eu não estou tão cheirosa. Ai, eu estou gordinha. Você vai se livrar. Bom dia, gostosa. Você vai se livrar de todo esse sabotador externo, tá? Eu quero que você se conecte com você no momento presente. Então, se toca, sente a textura da tua pele. Sente o teu cheiro. Sente, sabe? O poder da tua mão. O peso da tua mão em você. Toca cada partezinha do teu corpo. Vai alternando os toques. Então, começa com toques sutis. Bom dia, Paulinho. Começa com toques sutis e depois vai alternando esses toques. Eu não vou passar aqui para vocês todos os tipos de toque. Porque a gente ainda não entrou nesse babado. A gente vai entrar nisso depois. Mas agora é um toque só para você se conectar. Olhos fechados, toca o seu corpo, se conhece e vai experimentando. Vem aqui, vai lá na sua cabeça, sabe? Ai, eu quero passar a mão aqui no meu sexo. Quero passar a mão no meu peito. Gente, fica à vontade, tá? Corpo de vocês, seu corpo, suas regras. Ok, dinâmica 1? Tranquilo? Sem cobrança, sem certo ou errado, sem julgamento. Só façam, se permitam fazer. Depois eu quero saber aí o que vocês acharam. Segunda dinâmica. A gente vai continuar esse processo de auto-toque, de auto-exploração, de auto-sedução, só que agora de frente para o espelho. A gente vai ficar nua, como Deus botou você no mundo. Nua. Sem adorno, sem maquiagem, sem nada. Eu sei que para muitas de vocês vai ser chocante. É para mim. Vai ser para você. E está tudo bem, tá? Então você vai para a frente do espelho. Se você tiver um espelho que pegue o seu corpo todo, melhor ainda. Se não, adapta a sua realidade. Mas faça. Por que a gente precisa fazer isso? A gente precisa quebrar essa barreira. Quebrar essa barreira que a gente tem com o nosso externo. Com a nossa auto-imagem. Que foi o que eu falei no tópico anterior. Não é a imagem que os outros projetam da gente, mas a imagem que a gente projeta de nós mesmos. Então para a gente quebrar esse ciclo, a gente tem que se olhar. Tá? É uma porrada mesmo na nossa cara. Dali a gente vai se observar. Mas a gente não vai se observar tentando olhar os nossos defeitos. Mas não. Olha para você. Como você é linda. Se acolhe, sabe? E tenta ressignificar as suas cicatrizes. Então, por exemplo, você foi mãe. E hoje você está com uma barriguinha. Ou com uma estria que você não tinha quando você não era mãe. Então você vai ressignificar. Você vai olhar para a barriga. Você vai fazer uma massagem lá na sua barriga. Você vai olhar para ela e vai falar. É, barriguinha. Você não está mais da forma que era. Mas você gerou uma criança linda. Entende? Ou então. Ah, Aniela, eu tenho barriguinha, mas eu não tenho filho. Ah, barriguinha. Você está assim, mas é porque você come bem, né? Entende? Você se proporciona, você come bem. Você se alimenta bem de coisas boas. Então você está com essa barriguinha. Entende? Então você vai começar a ressignificar. Ah, o peito está murcho, está caído. Mas também ele amamentou uma criança. Duas, três, sei lá quantas. Entende? Ou você passou por um processo de mastectom... Mastectom... Ih, gente. Não sei se fala essa palavra. Mastectomizou. Por exemplo, mulheres que estão lutando, né? Que estão nesse processo aí. Na luta contra o câncer. E precisaram tirar uma parte do seio ou o seio inteiro. Elas deixam de ser mulheres por conta disso? Elas deixam de sentir prazer por conta disso? Não. Elas continuam sendo mulheres. Mas elas acabam deixando de se conectar com a feminilidade. Porque, gente. É difícil você se olhar no espelho e se ver mutilada. Se ver faltando uma parte que todo mundo fala, né? Que as convenções falam que é importante para você ser. Então a gente está sempre procurando ter, 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 ter o corpo perfeito. Ter a melhor roupa. Ter alguma coisa para mostrar para os outros. Mas deixando de se conectar com a gente. Então esse exercício é um exercício para você ver que você não precisa de nada externo. Que tudo está dentro de você. Então nesse momento você vai se olhar com carinho, com respeito, com amor. Você vai olhar para aquela pessoa que está ali na frente. E que às vezes você não para para olhar nos olhos. Você está sempre olhando no olho do outro. Você está sempre dando carinho para o outro. Você está sempre preocupado em agradar o outro. Em acolher o outro. Em afagar. Em falar uma palavra de... De... De amor, sabe? De fazer com que o outro se sinta amado. Mas o que você está fazendo para você se sentir amada? O que você faz por você? Para você se sentir acolhida. Para você se sentir pertencente ao teu corpo. Caramba. Todo mundo vai embora. Todo mundo vai morrer. Mas você está com você. Então você tem que ser a sua melhor amiga sempre. Você tem que se acolher sempre. Você tem que se ter em alta conta sempre. Porque no final você só vai ficar com você. Entende? Então esse exercício é um exercício poderoso. Olha nos teus olhos. Olha nos olhos da pessoa mais importante da sua vida. Que é você. E se você quiser chorar. Chora. Lembra que a gente falou sobre vulnerabilidade? Esse momento é um momento de vulnerabilidade. É um momento que pode mexer com algumas emoções. E está tudo bem. Então se mexer com você. Se permita chorar. Sabe? Se acolha. Se permita se sentir feliz. Sorria. Estou com o barriguinho aqui. Mas é porque eu apronto a beça. Estou com o meu peito caído aqui. Mas também, né amiga? Olha o que eu faço com você. Com o meu corpinho. Entende? Mas se olha. Se conecta com você. Com você mesmo. Que é a pessoa mais importante da tua vida. Tá? Então hoje eu vou deixar para vocês esses dois exercícios. Não adianta, gente. Eu vim aqui e colocar mil exercícios. Porque vocês não vão fazer. Ok? Não vão fazer. Então, hoje eu só dei três dicas para vocês. E para fechar com chave de ouro. Vamos começar a fazer um exercício também. Que é um exercício muito importante. Que muitas de vocês não vão conseguir concluir. Mas que é importante de vocês começarem a se olhar. Pega o caderninho, o emocionário ou o diário das emoções. Vocês vão dizer. Vão colocar o nome que vocês quiserem. Pode colocar um nome legal também se vocês quiserem. E aqui eu quero que vocês anotem. Três características positivas. Pode ser aparência? Pode. Pode ser... Enfim, eu quero que você coloque aqui. Que você é generosa. Que você é amável. Que você é companheira. Ou então você pode colocar alguma... Coisa que você goste em você. Nossa, eu acho meu olho lindo. Eu quero que você coloque cinco características da sua personalidade. Ou características pessoais do teu corpo. Ou cinco habilidades que você gosta muito em você. Então eleja cinco características positivas. Ou habilidades positivas. Ou coisas que você goste na sua aparência. Cinco positivas. E cinco negativas. Vai ser muito mais fácil a gente colocar as negativas do que as positivas. Tenho certeza. Porque nós mulheres nos cobramos muito. Mas eu quero que você faça esse exercício. Para você puxar realmente. O que você tem de belo em você. Todas as vezes que a gente se maldizer. Ou que a gente falar alguma coisa negativa. Da gente. Eu quero que a gente comece a praticar. Essa transmutação. Que a gente chama. Que é transferir uma coisa negativa para uma positiva. Então quando você falar que você está gorda. Você vai ressignificar o gorda. Entende? Eu escolhi hoje. Me alimentar um pouco melhor. Entende? Eu escolhi hoje. Então vocês vão ressignificar. Sempre que você se pegar. Sempre que você pegar essa sabotadora. Depois a gente vai falar sobre a auto sabotagem. Vocês vão colocar o nome da sabotadora de vocês. A mietina. Então sempre que a minha Tina está falando para mim. Que eu não posso. Que eu sou incapaz. Que isso para mim não é possível. Que eu não mereço isso. Fala assim. Tina. Sai daqui. Quem sabe da minha vida sou eu. Eu mereço muito mais. Eu sou poderosa. Eu sou incrível. Eu faço a minha realidade acontecer. Então ressignifique sempre. Que vier algum pensamento sabotador negativo na tua vida. Tá? Mas faz esse exercício aí. Anota. Que a gente vai começar a trabalhar. Com pequenas rotinas. Para que vocês comecem a ter. Pequenos resultados. É do pequeno que a gente começa. Não vamos querer ter resultados enormes. Grandes demais. No início não. Tá? Mas a gente precisa ter micro resultados. Para a gente continuar se motivando ao longo do processo. Combinado? Firmado aí esse desafio. Vambora gente. Vamos começar a agir. Auto amor. É se perdoar. Auto amor. É uma decisão. E não uma emoção. Se amar. É uma prática diária. Que a gente pode escolher. Decidir todos os dias. Por nós. Então a gente pode decidir nos amar. De forma comunicativa. Nos comunicar de uma forma melhor. Com o outro e com nós mesmas. Amor é um exercício de perdão. Amor é um exercício de gratidão. De bondade. Então amor gente. Não é uma emoção. Ou você tem ou você não tem. Amor é uma decisão. Então decidam. Se amar. Tá bom? Então hoje. A minha live de hoje. Hoje a live de hoje. Olha a redundância. Mas a live de hoje vai ficar por aqui. Porque eu preciso me dar. O meu auto amor. Então eu vou tomar meu café da manhã. Incrível. Maravilhoso. E depois. Eu vou para a minha yoga. Me reconectar lá comigo mesmo. Tá? Amanhã. Seis e trinta. Eu venho aqui de novo. Para complementar. Para passar mais algumas coisas para vocês. Mas eu já quero ver alguns feedbacks. Se vocês puderem. E se isso de alguma forma ajudou vocês. Compartilhem com outras mulheres. Comentem aqui. Me dá um insight. Que eu quero saber como é que. Tá sendo esse processo aí para vocês. Pode me mandar via inbox. Se vocês quiserem. Eu vou amar. Saber que vocês estão fazendo esses exercícios. E que isso de alguma forma está ajudando vocês. Tá bom? Beijo grande. Fiquem bem. E tenham um bom dia. Tchau.